Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo nesse canal. E agora um vídeo decente, né? Aqueles vídeos que vocês gostam de assistir. Hoje eu vou montar o meu cantinho de unha, de novo. Mas nessa vez vai dar certo. Assim eu espero. E vou filmar um pouquinho pra vocês. Não esquece de deixar seu like agora no início do vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e me seguir no Instagram, gente, que eu tô em tempo real, fazendo vários vídeos sólidos e live quase todos os dias. Então corre pra lá também, tá? Então bora lá pro vídeo. Então, meu povo, eu tava um pouquinho sumida aqui do YouTube, né? Não tô nem sabendo gravar direito mais pro YouTube, mas resolvi fazer uns videozinhos. É porque eu tô postando muito vídeo do TikTok, né? Porque eu tô fazendo mais vídeo lá, tentando começar do zero, sabe? Aquela coisa, porque tipo, o YouTube fica acabando, desgastando com a minha mente, não entregava os vídeos, entendeu? Eu tenho que gravar só quando eu tô com vontade, não curto esse trabalho, porque é dinheiro. Tipo assim, tem alguma coisa nova, postar, porque tava muito repetitivo. Tava gostando mais não, mas resolvi voltar. O bom filho a casa torna, entendeu? Eu trouxe meu carregador pra cá, não sei se a gente vai botar. Obrigada. Então, gente, vou lá explicar pra vocês o que vai ser esse pedacinho aqui, ó. Só que eu vou usar, bem pequenininho mesmo. A gente vai tentar tampar essa parte aqui. Fechar aqui. Peraí, deixa eu tampar o negócio do carro aqui. Peraí, vem a placa. E a gente vai botar o carro pra frente, que tá parado aí. Quebradiço. Mas quebrado é impossível. E vou botar aquela cadeira pra cá, enfim. Só essa parte, eu vou botar uma cortina que vocês vão ver como vai ficar. Minhas aventuras vão começar. Gente, pede, você vai levantar uma arte, vai botar a cortina. E eu espero que dê certo. Tá com a suéco, né? Gente, tá fazendo uma rifinha de Pixinhos e 200 reais. Quem quiser participar, tá pras 10 centavos. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É só você reservar. Aí vai ter meu WhatsApp lá, ó. Aí você manda os números, 38. Então, aperta, nós ajudamos. Também tem o grupo do WhatsApp, se vocês quiserem comprar pelo grupo do WhatsApp, gente. Tá o link aí também na descrição do vídeo, tá? Bora, bora. Naquele pique. Tá um frio, nessa forma. Um frio. Que nem o fogo meu tá esquentando. Parece que tá aqui reclamando da sua ajudante. Nem paga direito, quer ficar pedindo ajuda. Será que foi dar certo, mano? Será que foi dar certo? Vamos ver, né? Opa! Gente, eu tinha finalizado esse vídeo porque não tinha dado certo. Eu dei um momento de crise. Queria quebrar tudo, mas já me acalmei. O Pé se colocou TNT pra fechar aquela parte de lá onde tá o carro. E dessa vez até que deu certo. Lógico que vai ficar um pouquinho negocinho ali, mas... Assim, tem que limpar. Lógico, aquela parede ali vai ser pintada de branco. Falei pra ele que eu quero pintar de branco. E aí eu botei essa cadeira que já tava aí. Como eu tô sem poltrona, eu vou usar ela mesmo. Tô nem aí. E a minha mesinha, né? Tá aqui. E é isso, gente. Aí aqui eu deixo aberto. Só que, tipo, essa hora, gente, você tem que botar um casaco lindo aqui. Porque tá frio pra pampa. Que foi, filho? Deixa eu varrer aqui. Ele não quer deixar eu varrer, gente. Pensa, hein? Mas é sobre isso. O momento vai ser isso. Vai ser só um cantinho pra fazer unha. Tá ótimo, tá maravilhoso. Pra poder ganhar dinheiro, não é mesmo? Pra poder ganhar dinheiro. Tava varrendo. Mas daqui de fora dá pra ver assim, ó. Só que eu quero botar um TNT ali no teto também, ó. Tampando essa bagunça aqui. E eu vou pegar dali até aqui. E fechar com outro TNT aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ficar só assim, mostrando assim, ó. Não dá pra ver o carro quebrado nem nada. Só um espacinho. Ali eu vou colar uns negocinhos de unha pra fazer de enfeite. E tá ótimo. Por enquanto tá ótimo. Para recomeçar, tá bom. Gente, esqueci de finalizar o vídeo pra vocês. Eu tô tão desacostumada com isso. Mas é isso. Ficou por enquanto assim. Amanhã eu vou molar os alicates. Vou comprar alguns mais esmaltezinhos pra botar lá. Não muito, porque eu não tenho condições de comprar mais esmalte agora. Vai ser o tábio. Que é preciso, né? Que é molar o alicate. E comprar espátula, acetona. Algumas coisinhas, né? Pra botar lá. E por enquanto só. Por enquanto pra iniciar. Porque, gente, o salão... Ele era todo, lembra? Que eu ia alugar todo, só que não deu certo. E eu falei, ah, eu quero fazer só um cantinho só. Porque o carro tá parado lá dentro, né? Aqui no sal. O carro quebrou já tem uns três meses. Deu 4.500 reais pra consertar. Peça desempregada. Não, ficou desempregado. Um tempinho. Aí começou a trabalhar desde a Delip, né? Sexta, sábado e domingo. E aí agora ele arranjou emprego. Que era às 5h às 6h. Só que... O dinheiro não tá dando pra suplir. Porque antes tava ganhando um pouquinho. Né? Um dinheiro bom com o Uber. Então tava tendo condições de pagar tudo. E agora apertou, né? Entra de novo. E o carro vai ficar parado. Até a gente resolver o que a gente vai fazer na nossa vida. A gente já tá procurando desvogado. Né? Pra entrar em ação com algumas coisas. Que tá tudo errado, né? Na venda do carro. Tanto ficar loja. Tanto ficar bebê. Então é isso. Um teto. Vê o que a gente vai fazer com esse carro. Eu tô pensando em voltar pro Rio já de novo. Tô quase terminando de pagar o terreno. Já seria o quê? Menos aluguel, menos água, menos luz. Mas vamos ver, gente. Eu não posso também pagar de maluco agora. Vamos ver se vai dar certo. Na água das unhas. Vou começar a divulgar, né? Nos grupos. E se der certo, é bom que vai ajudando, né? Porque é aluguel. Aluguel. Aluguel o quê, gente? É aluguel. Aqui a gente paga luz. É internet. Água. A gente paga querendo ou não. Que mesmo. A parcela do carro. Entre outras coisas. Então ficou muito pesado. E o dinheiro que o Pedro tá ganhando não tá suprindo pra pagar tudo isso. Entendeu? E é isso. E quem quiser participar das rifinhas, gente. Não esquece de participar do nosso grupo do WhatsApp. Tá? Fica sempre no link da descrição do vídeo. Só clicar lá que vai ser direcionado pro grupo. Falar assim, oi, mãe. Cheguei aqui. Bora comprar Rio. E é isso. Espero vocês lá. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.